Carlão, só um golinho de água aqui que está pegando. Mestre, na sua visão, se a PEC passar no Congresso da forma que foi aprovada no Senado, isso já é ótimo. Quando o cara pergunta assim, já é ótimo. Porque você coloca ali o condicionamento, não se a PEC passar. Se a PEC passar como foi aprovada, com as condições. Vai impactar muito no cenário fiscal, de forma a comprometer muito os investimentos em renda variável? Eu acho que a precificação daquilo dali na renda variável já está feita de forma agressiva. Eu acho que está muito mais estressado do que deveria. Então, acho que a gente já tem esse impacto na renda variável. Com relação ao fiscal, você aprovar a liberação daquilo ali vai depender do efeito fiscal, que não é só o de curtíssimo prazo, vai depender do estabelecimento de uma ancora fiscal. Vale lembrar que a PEC que está sendo colocada nesse momento fala em dois anos. O Congresso tem conversado, e aí não sei qual é a viabilidade de isso acontecer, mas conversado em encurtar para um ano, porque é algo que não exigiria ser votado de novo no Senado. Então, eu consigo manter a passagem da PEC e, ao mesmo tempo, encurtar esse espaço fiscal dado. Mas, assim, eu acho que o desespero que o mercado tinha que sentir com a aprovação da PEC, eu acho que já está dado. O mercado costuma precificar como se fosse a primeira indicação, não é à toa, que quando entrou 198 bilhões pedido, o mercado desesperou. Aí, a hora que reduziu um pouco para 165, 168, aí o mercado melhorou um pouco. Por quê? Porque o mercado estava precificando como vai passar essa desgraça. Então, acho que, assim, a ideia de que vai afetar negativamente a passagem da PEC para o mercado financeiro, eu acho que está precificado. Acho que agora o que tem para fazer é melhorar. Então, se você tiver a redução para um ano daquilo ali, eu acho que melhora a situação. No que tange, o risco fiscal vai depender de uma quantidade considerável de outros fatores... Deixa eu desligar isso aqui, não vai. De outros fatores que não só a questão da... Está ficando ressecada aqui, está pegando. Vai depender de outros fatores que não só a PEC em si. A questão é assim, o que vai ser feito nesse período para justamente remediar esses fatores que foram garantidos naquele momento pela passagem da PEC? Eu vou ter uma reorganização orçamentária após esses dois anos ou um processo que vai me levar? Essa parte tem que ver. Como vai ser definida a âncora fiscal? Eu vou ter reforma no meio do caminho? E se eu tiver reforma tributária, por exemplo, a gente começa a ver algum nível de capacidade de imaginar um emparelhamento negativo tocar fogo naquele dinheiro, mas a gente começa a ter a capacidade de imaginar melhorias no sistema tributário brasileiro, que acaba sendo positivo para a economia como um todo, médio e longo prazo. Tem a aplicação do IVA ali, do Imposto de Valor Agregado, e por aí vai, do Bernardo da Pia. Mais do que isso, eu vou deixar vencer aquela questão da isenção de tributo sobre combustível? Aquilo lá dá mais uma grana. Esse jogo todo de... O que eu estou entregando, o verso que eu estou recebendo, mais âncora fiscal, mais a forma de lidar politicamente, é tudo isso que vai levar em consideração para saber o cenário fiscal. Então eu volto a reforçar. Esse é um problema que eu tenho ali com a galera que sai precificando o apocalipse. Falta informação. A gente está trabalhando com informação bem escassa ainda. Não assumiu o governo ainda. Tem o indicativo que pode ser negativo para as contas do governo? Com certeza tem. É o fim do mundo? Não é, porque volta a reforçar. Aquilo ali exige viabilidade de implementar esse negócio todo. Eu não sei, assim, não vejo o governo querendo se ver na mesma situação que a Dilma se viu, sabe? De simplesmente gerar caos econômico e aquilo ali gerar justamente reflexo político que acabou culminando no impeachment dela. Então, assim, se você pretende que o Haddad... Essa é uma parte bem boa de pensar também. Se você pretende que o Haddad, eventualmente, em 2026, concorra à presidência e botou ele na Fazenda para poder levantar o nome dele nesse processo, a Fazenda tem que funcionar. Porque se ele chegar em 2026 e a Fazenda ter feito um lixo de um trabalho, ele não vai ser eleito de jeito nenhum. E aí, se ele não for eleito de jeito nenhum, todo aquele teu projeto foi para o saco. Eu não acho que as pessoas trabalham sem pensar nos incentivos delas, sem pensar no que elas têm como proposta, como intenção. Então, eu não acho que o governo entra ali do tipo assim, ah, eu vou fazer a zorra que eu quiser só para vacalhar com o país. Então, assim, acho eu que vale a pena levar isso em consideração. Então, como eu comentei, o efeito que tinha para ter em renda variável, eu acho que já foi. E o fiscal depende de outras coisas, além de passar a PEC.